Música Começamos a edição de hoje falando sobre a morte de uma jovem por causa da dengue hemorrágica em Ladário. Fernanda Matas tinha 24 anos, era fisiculturista, cuidava muito do corpo, havia acabado de ser aprovada no concurso da polícia militar, mas a dengue hemorrágica lhe tirou a vida. A família não se conforma com o que aconteceu. Na página de relacionamento, Fernanda exibiu que trabalhou muito para moldar. A fisiculturista esbanjava beleza e saúde. A jovem tinha muitos sonhos e planos. Concluiu a faculdade de direito no ano passado. Foi aprovada no concurso da polícia militar, mas não contava com uma fatalidade. Ela estava internada na semana passada? Estava, estava. Ela saiu porque ia agir os documentos dela, né, da polícia. Só que ela não pôde ir, ela ficou em casa cinco dias, né. Aí como foi no domingo, agravou, nós levamos ela para internar mesmo, né. Aí o médico internou ela mesmo. Aí ficou quatro dias, né. Aí desceu por sentir que era dengue hemorrágica, confirmado. Os pais de Fernanda não se conformam com a morte da filha e tentam encontrar uma explicação para o que aconteceu. Corumbá já registrou este ano 39 casos de dengue com uma morte, a de um senhor de 61 anos de idade. Fernanda Matas entra para a contabilidade do município de Ladário, onde já houve 80 notificações. Mas a Secretaria de Saúde do município não sabe informar quantos casos foram confirmados. Além da dengue hemorrágica, a cidade este ano já esteve às voltas com a gripe transmitida pelo vírus H1N1. Três pessoas morreram com a doença. O município deu início à campanha de vacinação, que deve atingir 24.370 pessoas até o dia 9 de maio. Realmente deve ser muito difícil para a família perder uma pessoa querida de uma forma assim tão repentina e que isso sirva de alerta a todos que nos assistem com relação à dengue. É preciso cuidar dos terrenos, dos quintais para acabar com o mosquito que transmite a doença. E a família de Fernanda Matas, os nossos sentimentos.